Entra no carro e pega a chave Você pode fazer isso? Por favor Entra no carro e pega a chave Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Belo Horizonte Meu nome é Wilson Silva Coelho Eu tenho um filho chamado Wilson Silva Coelho E o Rafael, eu esqueci meu nome, eu tomo remédio Você está vindo no carro sozinho, como é que é? Você vai tomar um tiro, você vai morrer à toa Eu não posso te salvar, eu estou salvo Ele não pode me matar, entra rapaz Ele não vai te matar porque eu estou vendo Entra dentro do carro, eu sou seu pai Eu sou seu pai Se você quer ou Você acredita em Jesus, levanta a mão E aceita Jesus, você já aceitou? Aceita de novo, entra dentro do carro e dirija Você dirige e está vivo, eu sou Jesus Eu dou ordem no mundo Dirija rapaz, eu só saio daqui por você Se alguém entrar nesse carro e eu morrer Eu não vou morrer, eu sou Jesus, agora você acredita? Entra aí rapaz, você está vindo de onde? Belo Horizonte, meu nome é Wilson Ele se fuder, sabe quem está aqui? Jesus, eles vão tentar matar, você vai tomar um tiro Pá 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 E o que aconteceu? Não cai não, você vai sentir o seu sem cair, levanta E o que aconteceu? Ele se fuderam, eu sou Jesus Ele se fuderam, pede licença Pede licença se eu não te mordo Pede licença palhaço Ou ou ou, quer dar tiro em mim? Aqui ó É Quer morrer? Entra debaixo da carreta Manda ele entrar na carreta sem autoridade Manda ele entrar na carreta sem autoridade Não tem coragem Eu sou Jesus Lothar, achou ele é? Vai capeta Sai capeta Ele não saiu Ele não está ali mais Ele não está ali mais Não quer ver? Agora liga o carro Ele não está ali não Você está vindo de BH para cá Para carro Para carro Para! Para carro! Não parou? Para carro! Para! Para por favor Me responde aqui Vou te dar água daqui a pouco Você está vindo de onde? Vim do Horizonte Você me leva para minha casa? Eu vou atirar lá em casa Belo Horizonte A carreta fez o que você? Ele entrou na minha frente Queria me matar Meu nome é Jesus A carreta queria te matar Você estava indo para qual cidade? Belo Horizonte Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Belo Horizonte Bati o carro Vocês tentaram me matar 3 vezes rapaz Ele é de BH para BH? Ele tentou me matar 4 vezes A carreta? É também Olha, eu mataram 4 Ou já morri mais de 150 mil vezes Eu sou Jesus!